Ei clã Chaldão aqui, hoje a gente está voltando com Hollow Knight, estamos fazendo a gameplay completa do Paleo Court, mod feito por fãs, parece até uma DLC não oficial, hoje a gente vai fazer uma área nova do jogo, onde se encontra um amuleto, vamos lá? Bom, para esse vídeo a gente precisa estar equipado Mestre da Esquiva e sob nenhuma possibilidade tem que ter alongadores de ferrão, não pode ter nenhum alongador de ferrão, afinal não tem como, a primeira coisa a ser feita é ir para estação distante, olha que maravilha, nunca tanto dano foi tomado em uma só pedaço, eu coloquei também o item lá da colmeia porque ele vai recuperando gradualmente aí, braçõezinhos, vamos chamar aqui estação então o bichinho da estação, vamos para estação escondida, uma vez aqui, nós temos que ir lá para o abismo, a área deve ser visitada aí quando você já está no final do jogo, vamos finalmente pelo menos né, a gente vai em direção ao parol, que maravilha, hum, quase hein, acho que daqui dá para ir direto, Bom, já chegamos aí onde tínhamos que chegar A gente vai subir A área secreta, a gente está no canto do abismo, do lado do farol Caiu esses dois negocinhos que indicam a entrada Muito bem Para começar a gente já usa o mestre da esquiva Para dar o dash para baixo Que bom Que maravilha Vai ser um vídeo de muita alegria Primeira parte Meu Deus Foi muito difícil chegar aqui Eu não morro do parco não Estou louco Vamos lá Vamos mais uma vez chegar aqui Meu Deus Muito difícil gente Que isso Nossa Que da hora Vamos ver como é que está aqui Nossa Facílimo Ai Minha nossa Por que que eu me proponho a fazer essas coisas Minha nossa Nem sei quanto tempo estou jogando isso Mas não faz pouco tempo não viu Ok Meu Deus Meu Deus Meu Deus Essa parte Eu acho que eu sei o que tem que fazer Vai ser um pouco difícil Bem difícil hein Ah velho Ah velho O que vocês quer de mim É demais É demais É muito difícil É demais Nossa Conseguimos Nossa Fácil Achei fácil Tranquilo Nossa Moleza Não é como se a gente tivesse duas horas tentando Conseguimos um amuleto Meu Deus Desculpa o xerique Mas é isso aí Aí daqui a gente já sai onde? Na bacia antiga Sei lá onde a gente está Mas aqui tem um Ah eu sei exatamente onde a gente está No mesmo lugar No mesmo lugar de antes Onde a gente transforma o nosso amuleto Nesse aqui No coração vazio não é? Bom Bom Agora só resta fazer o seguinte É Voltar para o banco para testar esse amuleto É Eu achei um pouco mais difícil que o caminho da dor normal É Porque se você for parar para pensar A gente já fez o caminho da dor Né? O que é isso aqui? O que não faz? Eu equipei mas não sei o que faz Ah Ah Tá Ele é tipo Tem que tomar um Tomar um tanto de dano para ele Se materializar De novo De novo De novo Beleza Nossa Que da hora Nossa a velocidade desse trem Aí a gente faz o seguinte Ó Coloca aqui o corte rápido Tá aí o nosso ataque alucinado Bom É um amuleto de difícil uso né Eu acho esses amuletos Você precisa ficar com um de vida só para funcionar É complicado Tem que ter muita Muita habilidade mesmo Não sei se é o nosso caso Demorou muito mais do que eu imaginei para fazer esse vídeo Vai muito mais Então A gente vai ficando por aqui Na edição vai parecer que eu sou incrível Mas eu Morri aí Centenas de vezes No mínimo Centenas de vezes Há quase duas horas gravando Para vocês terem uma ideia Fica assim então pessoal Gostou? Deixa o like Se inscreva no canal Dá aula de nossos vídeos A gente joga jogos aí de Metroidvania Recumerações Fiz uma Tro... O... Hollow Knight é um... Troidvania e um jogo indie Mas a gente descobriu por conta Esse mod que a gente está jogando é feito por fãs E isso apenas para console Então... Pode continuar acompanhando Agora só falta os panteões Deixa um comentário aí para a gente A gente sempre gosta de estar lendo e respondendo E fica assim Até o próximo vídeo Viva a amizade